Manifesto de Iarro, Missemar Sel Iarro, Certificado de Iarro, Documento de Iarro, Baruacen, Baruabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 assim seja, amém. Áudio, vídeo, senhor, áudio, vídeo, estudo, áudio, vídeo, lição. Manifesto de Iarro, Certificado de Iarro, Documento de Iarro, Missemar Sel Iarro, Shalom Leculhão, Shalom Aleihim, Shalom a todos, a Shalom seja convosco, sejam todos otimamente bem-vindos, Bisham Yahushu Amen, em nome de Yahushu Amen. Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em nosso canal aqui em Youtube. Iarro, Yahushu, os verdadeiros nomes, 2.0, tá certo? Iarro, Yahushu, a Shemotia Emetim, Shetini Kud Efes. Iarro, Yahushu, a Shemotia Emetim, Shetini Kud Efes. Iarro, Yahushu, Document, Document of Iarro, Documento de Iarro. Baru Asen, Baru Rabah, Bendito seja o nome, bendito seja. Então, vamos entender. Segundo, se omete a Torá, a Kedos, Shetini Yahu, a extensão de Torá Sagrada de Yahu, não devemos dar ouvidos a falsos profetas ou falsos professores de hebraico, aqueles chamados pseudos professores de hebraico. Sinceramente, parem de comer lixo ou parem de comer lixo. Se já temos um canal onde jorra água cristalina, para que beber água salobra ou água salgada de uma mesma fonte, não se podem proceder água doce e água salobra ao mesmo tempo. Se já existe um pasto verdejante, para que alimentarem-se de lixo? O povo de Iarro conhece a sua voz. Devemos tomar cuidado com pessoas blásfemas, pois alto será o preço que tantas pessoas pagarão, jazerão no mais profundo mármore do inferno. Guerrina, Guerrinon, Guerriná, Seol, Terrom ou Abismo. Tanto aqui, bem como no mundo vindouro. Aqui pagarão altos preços. E também no mundo vindouro. Yeshua não é o nome do Salvador e Messias. Yeshua não é o nome do nosso querido Mestre, se não vejamos Yeshua não é o nome teofórico. Ok, pergunta, e o que vem a ser o nome teofórico? Resposta, nome teofórico é o nome que deriva de outro nome. Exemplos, geralmente os filhos carregam os nomes teofóricos dos seus respectivos pais, salvo exceções, como os filhos bastardos, etc. Mais exemplos, João Severino Barbosa, o pai, e João Severino Barbosa, filho, ou filho, o filho, né? Ou João Severino Barbosa, Júnior, o filho. Portanto, Yeshua não é o nome teofórico de Arro. Ao contrário de Arrúxua, este sim é o nome teofórico de Arro e é o verdadeiro nome do nosso querido Mestre. Outro grande detalhe é a regra gramatical hebraica. Toda vez que a letra yud é precedida da letra rei, pronuncia-se I-A ou Y-A-H ou ainda I-A-H ou ainda I-A. Isto chama-se regra gramatical hebraica. Olha, sempre, não tem exceções. Toda vez que a letra yud é precedida da letra rei, ou seja, o hebraico se escreve e se lê da direita para a esquerda. Certo? Então, toda vez que a letra yud vem antes da letra rei, né? Se pronuncia I-A, Y-A-H ou I-A-H ou I-A. Repito, isto chama-se regra gramatical hebraica. Eu já falei que isto foi feito deliberadamente ou propositalmente pelo nosso povo com o intuito de esconder ou ocultar Hashem Kedosha, Hashem Gedol, o nome sagrado, o nome santo. Pois, se sabemos que a pronúncia do nosso querido mestre é Yahushua, logo então, evidentemente, saberemos que a pronúncia do nome do eterno é Yaho. Y-A-H ou H em sua transenteração e a pronúncia I-A-R-R-U. Isto ocorreu, isto ocorreu devido a eufemismo religioso, né? Número um, eufemismo religioso. Número dois, caraísmo. E número três, inefabilismo religioso. Mas o que é eufemismo? Eufemismo é a arte de ocultar nomes, né? Certo? Somando ou subtraindo letras. E o que é inefabilismo religioso? Inefabilismo religioso é afirmar que o nome do eterno, né? É inefável ou impronunciável por ser muito santo, né? O nome do eterno realmente é santo, todavia é pronunciável, desde que pronunciemos, devemos, inclusive, né? Podemos e devemos pronunciar, desde que pronunciemos com muito temor, tremor e respeito, pois estamos na presença do ser mais poderoso, de todos os seres poderosos do universo, né? Tanto do Olam Rabá, né? Tanto do Olam Hazê, do mundo da nossa querida Terra plana, né? Bem como do Olam Rabá, do mundo vindouro, do mundo espiritual. O Olam Rabá, né? É... É... ao mandamento que diz não pronunciarás o nome de Arro nosso Elohim e vão, ou seja à toa ou desnecessariamente ou ainda errado ou mentirosamente exemplo, um determinado homem por nome de Fernando vai passando na rua e alguém o confunde por Carlos e grita por seu nome ou seja Carlos, Carlos mas o nome da pessoa é Fernando então todavia Fernando prossegue a sua caminhada não percebendo que o estavam a chamar, o estavam chamando ou estavam a chamá-lo claro, pois este não é o seu nome moral da história, alguém chamou o seu nome em vão à toa, desnecessariamente, errado ou mentirosamente, ou seja isto é pronunciar o nome em vão, ou seja ainda, pronunciar em vão é pronunciar a todas necessariamente bem como também errado ou mentirosamente entenderam então não é porque a gente não deva pronunciar quando a gente pronuncia errado não é então estamos pronunciando em vão barua-seão barua-rabá bendito seja o nome bendito seja então esse exagero do nosso povo porque tudo devemos ter um equilíbrio e também um egoísmo um egocentrismo de querer Elohim só para si por um lado é compreensível porque a Elohim é a maior força que uma nação realmente pode ter mas isto gerou toda essa problemática de hoje em dia gente uma coisa terrível que fazem com as pessoas aí acham provas aí os homens de preto vão lá e acabam com tudo pegam tudo isso aí relativo a existência dos gigantes por exemplo por exemplo a idade do planeta que tem milhões 6 bilhões e meio de anos enquanto na realidade nós estamos em cerca de 6 mil anos aproximadamente então já foi comprovado isso cientificamente que os testes de carbono estariam errados pelo doutor Robert Grant e hoje o seu filho continua esta pesquisa ele já postou na Science enfim nas maiores revistas científicas do planeta mas vamos seguir vamos voltar para cá mais exemplos de nomes errados Jeová Javé Senhor pois Senhor não é um nome próprio ou não é um nome pessoal Senhor é um título Jesus Cristo Yeshua que é traduzido como Jesus Jeová ou Jeová Yahweh ou Yahweh 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 ou Yahweh Yahweh Yahhua ou Yahwah Iau não é é Iau com U ou Iau com O no final não é é etc então Só pode haver um Um nos criou, um é o seu nome Baruacen, Baruabá, bendito seja o nome, bendito seja Então Yeshua ou Jesus são nomes comerciais Yeshua é Jesus e Jesus é Yeshua Mas porém, contudo, todavia e não obstante, nenhum deles é em Arrúxua Observando também que nós devemos sobrepujar ao olhame que ele pá Veia olhame que ele pôde o mundo de casca e o mundo de cascas Está escrito em literatura de nosso povo Elohim criou o mundo de cascas, de costas Onde está escrito? No Zorra, no Tânia, no Bahil Em várias literaturas, como quem diz, exista aí, vá Ele criou com desdém por estas e muitas outras mais Ou por estas e muitas outras mais Ou por estes e muitos outros mais motivos Outra grande questão Porque muitos pecam por não conhecerem a cultura do nosso povo E também as escrituras Mas é o que está escrito Baruacen Outra grande questão é um determinado Rabino Que não vou mencionar o nome por questões éticas Mas pelo menos por enquanto Em um de seus vídeos afirma Que o nome do Eterno não é Iarru Mas ele escreve Y-A-H-U Vejam só, tá? Nem É... Iarru, né? Ou seja Não é Iarru Que a pronúncia já está Incorreta, né? Y-A-H-U O acento agudo, né? É... E por incrível que pareça Pasmem, né? Ele está correto Pois É R-I-L-U Blasfêmia Profanação Escrevermos o nome do Eterno De uma forma incompleta Bem como a pronúncia correta É Iarru Ou seja Tem um acento agudo, né? Na letra A, né? Iarru, né? Ou seja Y-A-acento agudo H-U-H Ou, para entender Abre parênteses Abre parênteses, né? A letra... É... I-A-acento agudo Ou acento agudo A, né? R-R-U Iarru E não Iarru Entendam? Entenderam? Então, ele aí usa uma malícia, né? Observando também que o judaísmo ortodoxo ou tradicional Também faz parte do sistema besta 666, né? Que é o sistema religioso geral Sistemas que são os sistemas político, econômico, financeiro, né? É, farmacéia ou farmacopéia Que é o sistema de saúde Abre e fecha aspas A bem da verdade É um sistema de doenças da picadinha Da serpente enganosa Para redução populacional, né? O sistema de mídia marrom O sistema de imprensa marrom A rede esgoto de televisão A rede lixo de televisão Ou ainda a rede plim-plim Tudo isso e muito mais Fazem parte do sistema besta 666 Da ordem mundial comunista, socialista, progressiva de esquerda Portanto, tomem muito cuidado em quem vão votar Agora, no dia 2 de outubro de 2022 Eu, particularmente, irei votar em nosso querido presidente Da República Federativa de Brasil Pois a situação não está boa Mas, porém, contudo, todavia e não obstante Nós temos a liberdade Nós temos o direito de ir e vir Nós temos Nós temos o direito de irmos numa barraca Comprar 10 reais De pães e margarina E comermos com a nossa família, etc Baruação Concluindo este belo áudio-vídeo senhor Ou este belo áudio-vídeo estudo Ou ainda este belo áudio-vídeo lição É uma refutação A um determinado rabino É rabino com R minúsculo Um roço Vou falar com o R minúsculo Ouroê com R minúsculo também E um pseudo-professor Professor com a letra P Bem minúscula mesmo De hebraico Todos fazendo parte Da massa dos sonhos Da massa de manobra Para enganarem o gado Que são as multidões Provavelmente Todos mações e defensores De mundo de casca Defensores de mundo de ilusões A olham maya O mundo de ilusão Pois estas cascas impedem as pessoas De verem ou enxergarem O verdadeiro mundo espiritual Ou a olham yahu Estas cascas impedem as pessoas De enxergarem O mundo de yahu A olham yahu Assim falou o nosso querido Mestre Yahushua O que eu falo A vocês aqui Falar dos telhados Quer dizer que não tem essa coisa De ocultismo De esconder De esconderijo Então Yahushua 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 Atorah Haim Ben Elohim Haim Yahushua Atorah Viva Filho do Elohim Vivo Nós não servimos a um Elohim E ele também falou A minha salom vos dou Não a dou como o mundo a dar A versão ACF Ao meio da corrigida fiel Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou lá dou como o mundo a dar Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize João 14, 27 Seferiah O livro de João 14, 27 Agora na versão NVI Nova versão internacional Deixo-lhes a paz E a minha paz lhes dou Não a dou como o mundo a dar Não se turbem os seus corações Nem tenham medo João 14, 27 Agora Diarro Brit Hadashah Aliança consertada Aliança renovada Ou aliança restaurada Ou ainda Extensão A Torá Kedosh Yahu Extensão de Kedosh Torá Yahu Extensão de Torá Sagrada Yahu Extensão de Sagrada Torá Yahu Seferiah Ruhana Amantibir Livro de João Batista Livro de João 14, 27 Deixo-vos Axelão A minha Axelão Vos dou Eu não Vou lá dou Como o mundo a dar Não se turbe o vosso coração O vosso leve Nem se atemorize Baru Assen Baru Rabá Isto tudo aqui com base A Torá Kedosh Yahu Em Torá Be Torá Kedosh Yahu Em Torá Sagrada de Yahu A Torá Betorá Kedosh Yahu Em Torá Sagrada de Yahu Betorá Kedosh Yahu Em Sagrada Torá de Yahu Tanto faz Como tanto fez Então Hoje 7 de setembro De 2022 Esta matéria Foi Preparada Às 18 e 15 horas Mas agora São 23 horas E 20 minutos Da noite Ainda Do dia 7 de setembro Dia da independência De nossa querida nação Brasil Se omete A Torá A Kedosh Yahu Extensão De Torá Sagrada De Yahu Este é o ensinamento Da sinagoga Bet Yahu Elohim Bet Yahu Elohim Sinagoga Bendito seja o nome Bendito seja Então vejam lá Eu quero falar aqui Mais uma vez Deste determinado Rabino Não é que eu não vou Pelo menos por enquanto Ainda mencionar o nome A malícia Gente De uma forma Tão grande Não é Porque ele põe assim O nome do eterno Faltando a última letra Não é Porque já é um Atrevimento de nossa parte Pronunciar Porque nós Podemos e devemos Mas de uma forma Correta Não é Então a gente Escrever o nome Do eterno Incompleto Não é Yahu E não Yahu Faltando a letra Rei final Não é Isso é É blasfêmio Então ele usa de malícia E a pronúncia E a pronúncia Também não é Yahu Como ele fala A pronúncia do eterno É Yahu O hebraico é bem direto Então ele faz isso Usando de malícia Pois ele sabe Que se ele escrevesse o nome Na sua transiteração Correta realmente Yahu H E ao invés de pronunciar Yahu Pronunciar Searro Mesmo É Altos seriam os preços Que ele pagaria Então ele usa Dessa manobra Não é Porque aí ele não deixa De estar Abre e fecha Aspas Correto Não é Porque o que vale É a intenção Da coisa Então a malícia É muito grande Gente Coisa terrível É cair nas mãos Do Elohim vivo Do Elohim Haim Tomem cuidado Falsos mestres Falsos rabinos Falsos Eroshin Falsos Oroehim Coisa terrível É cair Nas mãos De Elohim Haim De El Elyon Do Elohim Altíssimo Do Elohim vivo Baru Ansel Baru Rabá Bendito seja o nome Bendito seja Então Tomem muito cuidado Gente Se é Eu queria muito Indicar um outro canal Tá certo Mas lamentavelmente Às vezes falam Meias verdades Ou não meias Mas algumas Poucas verdades Falam o nome Do Eterno O nome do Do Messias O Salvador Nosso querido Mestre Arrúcio Acorreto Acreditam Mas não acreditam Na Elohute Ou se acreditam No calendário Lune solar Mas utilizam Da sua Própria maneira Não é Às vezes acertam Não é Shabatote Ou shabats Às vezes erram Então Vocês podem pesquisar Em nenhum outro canal Vocês vão encontrar Uma doutrina Tão completa Quanto esta A sã doutrina Ensinada pela Sinagoga Bet-Tiahu Elohim Que significa A sinagoga Casa do Poderoso Yahu Que é a sinagoga Bet-Tiahu Elohim Baru Aseu Baru Rabá Bendito seja o nome Bendito seja Estamos aqui Nos despedindo Está certo? Que o soberano Yahu Elohim Dos exércitos Continue abençoando Poderosamente A todos Bisseu Yahu Suameno Em nome Yahu Suameno Yahu Com licença Necessões Mais Limitarem Em diante Sub facilitating Wid Parliament